E aí, Noma Desesperantes, eu não vou dizer que é Adriely Sonaglio, tudo bem com você? Eu falando, microfone na minha bunda, legal, legal. E aí, Noma Desesperantes, eu não vou dizer que é Adriely Sonaglio, tudo bem com vocês? Antes que eu esqueça, já deixa um like aí se tu gostas desse tipo de vídeo sobre agências de viagens, se tu queres mais vídeos desse tipo, e também me conta nos comentários quais as tuas dúvidas pra eu tratar em futuros vídeos. Ah, já te inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu vim mostrar como que eu faço um orçamento, né, mais ou menos, como que eu faço um orçamento mais bonitinho, assim, do que aqueles que vêm prontos das operadoras. Não que não sejam bonitos, tem uns que vêm bem bonitinhos, mas pra ficar uma coisa mais tua, assim, e não de uma operadora que talvez outra agência use um igual, ou coisa do tipo, e até fica mais bonito, mais apresentável, a pessoa vê que teve um trabalho, talvez se sinta até tipo, ó, eu dei trabalho pra essa pessoa, quem sabe eu vou fechar com ela, sabe? Então, eu vou te mostrar mais ou menos como é que eu faço, eu tô devendo também um vídeo mostrando mais ou menos como é que é fazer um orçamento dentro da operadora. Me conta nos comentários se tu queres este vídeo que eu trarei, certo? Ah, e toda vez que eu posto vídeo novo ou trago qualquer novidade sobre agência de viagens, eu compartilho lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Tem um grupo dos agentes de viagens, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Participa lá! E claro, se tu queres começar o teu negócio do zero, a tua agência, ou tá começando, tá patinando e não sabes os processos, sabe tudo como funciona, eu vou deixar um link útil pra ti também na descrição. Vamos lá, vou compartilhar contigo, eu faço no Canva, tá? Acho que hoje em dia todo mundo usa Canva pra tudo, acho que eu vou botar minha câmera aqui pra ficar mais fácil, né? Ó, de enxergar no caso. Tu podes fazer o formato que tu quiseres, tá? Eu fiz aqui, peguei, acho que é um estilo post do Instagram que eu peguei e fiz. Acabei fazendo um e aí na correria, porque tipo assim, não tenho tempo nem pra respirar, quando vi tava fazendo todos assim, aí eu vou lá até, inclusive esse aqui é um que eu mandei, peraí, peraí, cadê? Esse aqui é um que eu mandei e que tá escrito aqui, ó, cópia de orçamento. Porque tipo, eu faço uma cópia de um que eu já tinha, né, pra facilitar, às vezes o primeiro dá mais trabalho, até montar um desenho legal, uma coisa que tu gostes e tal. E aí depois vai copiando e mudando as informações, botando mais páginas se necessário, retirando, enfim. Aí eu coloco normalmente em cima, tipo, até tá com o nome de outro, que era outro orçamento, mas enfim. Aí eu coloco o nome da pessoa e o destino. E aí eu vou fazendo por páginas, por exemplo, aqui é o resumo, o que que tem no orçamento, depois eu coloco o aéreo, depois hotel, hospedagem, enfim. Vou fazendo os títulos pra não esquecer de nada e me organizar, certo? O que que dá pra fazer? Eu usei aqui as cores da agência, né, que é esse rosinha claro, esse meio vinho e esse verde, tá? Ó, pode ver aqui pelo logo. Então, são as três cores da agência, então eu costumo usar praticamente tudo pra ficar com a identidade da agência, sabe? E aí tu vai pegando, tipo, elementos, linhas, formas. Então, aqui, por exemplo, ó, eu coloquei um verde e coloquei uma outra coisinha de ondinha aqui, que eu peguei aqui nessas linhas e formas, no rosinha e enfim, fui montando pra ficar sondinha e tal. Assim, que nem eu disse, eu fiz, o dia que eu fiz isso aqui, faz muito tempo, mas foi na correria. E aí eu fiz o jeito que deu que ficasse mais ou menos bonitinho na hora e acabei na correria usando sempre. Mas é óbvio que sempre dá pra melhorar, né? Mas tudo bem, outra coisa, eu faço esses orçamentos bonitinhos, personalizadinhos, quando, mas pra todo mundo, tá? É quando é, normalmente, um pacote completo de alguém que eu conheço ou que eu sinto firmeza no que a pessoa quer comprar. Não aquela pessoa que diz assim, ah, eu queria ir pro Nordeste, nem sei quando, nem sei quanto quero gastar, nem sei quantas pessoas vão. Sabe essa coisa, tipo assim, que vai te dar trabalho e no fim, capaz que a pessoa não vai nem comprar? Aí eu mando direto da operadora mesmo, ou enfim, dependendo da situação, até contorno e acabo nem atendendo quando tu vê que é muito, tipo, não vai comprar nem a pau. Mas, que nem diz, eu digo, né? Às vezes a gente tem que aprender a demitir clientes. Eu falei isso num vídeo sobre os fatos que o agente de viagem precisa saber, deixa nos cards se tu não viste, certo? Mas vamos lá. Então, aí eu coloco sempre uma imagem aqui, certo? Pra colocar imagem no Canva é a coisa mais fácil do mundo. Tipo, vou abrir aqui, ó, sei lá, Porto Seguro. Procuro uma imagem de Porto Seguro, que é o que eu quero ali pro meu negócio. Achei essa aqui, linda, maravilhosa, certo? Aqui tem marca, enfim, eu pego, ou eu pego uma que não tem direitos autorais, ou enfim, pego, né? Sem marca, sem logo, sem nada. Pego uma lá. E aí é só dar um copia e cola, certo? Pode copiar a imagem, certo? Ou eu, às vezes, uso até esse, tipo, aplicativo aqui que eu baixei, ferramenta de captura. Tem no próprio computador também, mas enfim, que é bem tranquilo. Tipo, até pra mandar um orçamento pro cliente, tipo, se é uma passagem aérea, em vez de salvar, tal, tal, tal. Eu só pego isso aqui, ó, arrasto aqui, ó. Tipo, eu não vou pegar com esse login, com essa imagenzinha. Vou pegar até aqui, por exemplo. Só isso aqui já tá copiado. Porque senão, antigamente, eu tinha que ir no Paint, aí cola no Paint, salva, não, não, não. Então, na maioria dos lugares dá pra fazer isso. No WhatsApp, copio uma imagem, copio uma coisa, né? Tipo, o cliente quer saber como é que vai ser meu quarto do hotel. Eu vou no site do hotel, pego, vejo qual que é o nome do quarto, do tipo de quarto que eu passei o orçamento pra ele, vejo alguma imagem lá legalzinha, já copio com essa ferramenta e colo no WhatsApp e consigo mandar pra ele, certo? E aí, tu vem aqui e coloca, ó, Ctrl V, já colou, certo? Aqui, no caso, vai ficar por cima, ó. Então, eu tenho que vir aqui em camada e enviar pra trás. Aqui, no caso, foi pra trás de tudo, né? Deixa eu deletar essa imagem, peraí. Deixa eu fazer de novo, ó. Ajeito aqui. Tem enviar pra trás e tem mover pra trás. Ele vai indo camada por camada, sabe? Ó, mover pra trás. Aqui sim, ó, aí ficou tudo certinho, certo? Então, eu coloco, normalmente, uma imagem aqui, uma página principal, com uma imagem do destino, que seja atrativa, que a pessoa vai olhar e vai dizer, meu Deus, quero muito comprar, quero muito ir pra esse lugar, certo? Aí, eu coloco o nome. Deixa eu até deletar aqui e voltar o que tava, porque vai que depois eu preciso usar isso aqui e vai me confundir, já pensou? Opa, volta. E mando uma imagem do outro lugar, o que é o Porto de Galinhas? Porque, por exemplo, se alguém me pedir um orçamento de novo pra Porto de Galinhas, eu posso usar esse mesmo, a imagem principal, por exemplo, coisa do tipo, certo? Legal. Aí, eu coloco aqui, orçamento, o destino, não precisa ser assim, tá? É uma sugestão. Então, a data de quando até quando que o cliente, que o passageiro passou, ou o que eu vou sugerir, se ele disser, por exemplo, eu quero começo de novembro, qualquer dia, sei lá, tipo, uma semana, coisa assim. Aí, eu vejo o que fica mais barato, o aéreo, coisa assim, ou se eu tenho um bloqueio aéreo, monto. Coloco as datas, quantos dias e quantas noites dá isso, né? E quantas pessoas são. Beleza. Esse é o jeito que eu faço a página principal. Aí, eu faço aqui o resumo, boto mais uma imagem geral do destino, legalzinha e tal, e coloco o que está incluído no orçamento. Às vezes fica meio apertadinho aqui, porque é muita coisa, mas senão fica mais apresentável. O que está incluído no orçamento, e aí eu coloco, tipo, passagem aéreo, se tem bagagem despachada ou não, se não tem, não boto, no caso, né? Ou clareço que é sem bagagem despachada, pro passageiro não chegar na hora e achar que tem e não tem, né? Aí, eu coloco taxa de embarque, tipo assim, eu preciso especificar que tem taxa de embarque? Não preciso, só que se eu especificar, parece que tem mais coisa. Tipo, a pessoa olha e diz, nossa, tudo isso naquele valor, entende? Quantas noites de hospedagem são, regime de alimentação, aqui como cada uma das opções que eu coloquei eram diferentes, tipo, por exemplo, um é meia pensão, um é inclusive, o outro é café da manhã, né? Aí, eu não posso botar aqui, senão eu já coloco direto, tipo, café da manhã, almoço, jantar, café da manhã, meia pensão, all inclusive, sistema all inclusive, enfim. Seguro de viagem, às vezes eu especifico também, seguro de viagem básico ou coisa do tipo. Transfer de chegada e saída regular, ou se for privativo, privativo. Às vezes tem algum tour, algum passeio, city tour, coisa do tipo, posso colocar aqui também. Se tiver lugar de carro, que a pessoa pediu, o que ela pedir? Eu coloco aqui tudo que tem no orçamento, por quê? Porque daí eu coloco aqui especificado os aéreos, né? Nessa operadora que eu normalmente vendo quando é pacote completo, eu... Aparece, tipo, bem grande, assim, as imagens. Então, não fica legal, não fica apresentável eu colocar tudo na mesma. Então, eu acabo colocando ida assim e volta assim. Se for alguma hora que fica menorzinho, aí eu coloco tudo na mesma página. Eu coloco aéreo, ida e volta, sei lá, e aí boto uma imagem só. É legal aqui que aparece, tipo, quanto tempo vai esperar no destino, todas essas coisas, certo? Horários, beleza. Aí, esse orçamento aqui, por exemplo, é um que eu fiz, eu senti firmeza na passageira, na cliente. E ela fechou, né? Até não, acho que ela mudou, acho que ela não mudou a data desse orçamento. Porque às vezes eu mando o primeiro, eu tenho isso também, eu mando desse formato primeira vez pro passageiro. Depois, se ele só diz assim, ai, mas vê pra mim esse mesmo hotel, pensão completa, quanto que ficaria? Ou, não tem um voo mais cedo? Aí, eu só mando direto pra ele, por exemplo, no WhatsApp ou coisa assim. Já mando, tipo, a opção do voo e quanto que ficaria, mudando isso. Ou, ai, ele tinha café da manhã, ele queria ver se tinha meia pensão, né? Almoço e jantar. Perdão, meia pensão. Café e jantar, por exemplo. Aí, eu já vejo quanto que ficaria essa diferença e mando pra ele só o valor e a opção. Não reenvio tudo isso aqui, a não ser que seja um outro destino diferente, que ele tenha mudado totalmente os planos. Beleza. Vamos lá. Aí, mando os aéreos e aí começa com a hospedagem. Se tem mais de uma opção, e assim, às vezes o passageiro já chega e já diz, eu quero tal hospedagem, né? Aí, eu já coloco ali a hospedagem e tal, o lugar, né? Um slide só, por exemplo. Uma página só. Mas, se não, eu faço algumas opções pra ele ter uma ideia de diferentes... Tipo, se ele diz, eu quero all inclusive, eu mando, sei lá, duas, três all inclusive opções, né? Ou, ele diz assim, ah, eu quero um hotel, mas não sei, não tenho ideia. Ah, acho que é com café da manhã, mas queria ver uma ideia de all inclusive, quanto ficaria, né? Coisa do tipo. Ou não dá ideia nenhuma, aí eu mando, tipo, umas opções diferentes de valores, tal, pra ele escolher. Então, aqui, por exemplo, a pessoa deu a entender que queria um resort ou um hotel legalzinho, que não fosse tão simples, né? E deu a ideia que poderia ser com mais de uma refeição. Eu coloquei aqui opção com café da manhã e com meia pensão quando tinha, ou pensão completa, ou coisa assim, tá? E aí, eu coloco, por exemplo, hospedagem 1, aqui, hospedagem 2, hospedagem 3, hospedagem 4, hospedagem 5. Mas, aqui, tem várias hospedagens, tá? Mas, nem sempre é assim, depende muito do cliente, da situação, tudo. Aí, eu coloco uma imagem legal, que eu acho, da hospedagem. O nome do hotel, do resort, enfim, coloco quantas estrelas são. E aí, eu venho aqui, ó, aí dá pra mexer, né? O tipo da letra, isso tudo na versão gratuita do Canva, tá? Se fosse versão paga, teria mais funções, mais coisas ainda. Mas, dá pra fazer muita coisa e ficar legal, sem precisar, obrigatoriamente, ser a versão paga, tá? Então, aqui, por exemplo, eu venho aqui, por exemplo, né? Tipo assim, passo em cima do nome, enfim. E aí, tá vendo que aparece aqui, ó, adicionar link? Aí, eu clico em adicionar link. Aqui, já tem um link, porque eu coloquei. Senão, eu coloco e clico em pronto. Aí, eu vou lá na internet, procuro site. Às vezes, tem mais de um site que parece ser, não sei qual que é o real, blá blá blá. Normalmente, o que que eu faço? Se não diz na operadora qual é o site, várias não dizem, eu venho, perdão, eu venho aqui no Google Maps, certo? Procuro o nome, aqui, então, no caso, é o... Deixa eu ver, tá aparecendo pra vocês aqui os outros sites, ou não? Sim. Tá, então, eu vejo, eu venho aqui, ó, Marulhos Resort By My. Eu digito lá, Marulhos Resort By My. Ó, apareceu, eu clico, certo? Vejo, se eu tô em dúvida se é o certo, eu vejo no mapa da operadora lá, que eu fiz o orçamento, se é... Fecha no mesmo lugar do mapa aqui do Google Maps. Aí, eu vejo, ah, é esse aqui mesmo, beleza. Então, eu desço aqui, ali, tem aqui várias informações de avaliação, às vezes, tu pode clicar e tem, ó, fotos, tem, tipo, muita informação interessante aqui no Google Maps. Depois tem o Google Viagens, tem vários sites úteis, mas, enfim. Aqui tem o endereço, tem o link do site, normalmente o site oficial, às vezes, tem alguns que é parceria com o Google Maps, mas dá pra tirar a parte que é extra deles ali e deixar só o site oficial, enfim. E aí, eu venho aqui, abro o site e copio o site oficial, certo? Aí, eu vou lá e colo no link. Depois eu coloco o plano de refeição e o endereço, eu digito conforme está, confiro no Google Maps, a operadora, né? Digito o endereço e faço o quê? Achei aqui ele no Google Maps, certo? Eu copio esse link aqui do Google Maps, vou lá, colo o link também, nesse link, pronto. Aí, o que que acontece? Quando a pessoa, eu salvo isso aqui em PDF, mando pra passageira, ou enfim, e fica o link clicável, fica clicável aqui. E aí, eu explico pra ela, ó, clicando no nome do hotel, tu vai encontrar, tu vai entrar no site do hotel pra ver mais informações e saber mais sobre o hotel, ver se tu te interessa, se tu gostas. E aqui no endereço, clicando, tu vai entrar, vai cair no Google Maps e vai saber em que localização fica. Se fica perto da praia, se não fica, aquela coisa toda, certo? Perfeito. Aí, aqui eu coloco, então, o valor total em apartamento superior. Esse valor já é incluindo tudo aquilo que eu coloquei antes e mais o hotel, porque nesse caso só vai mudar o valor do hotel, dependendo de qual hotel for. O resto é o mesmo aéreo, é o mesmo transfer, é o mesmo... Tem, normalmente, né? Então, ela vai saber que o total que eles vão pagar para ali as três pessoas, dois adultos e a criança, com o café da manhã nesse hotel, é isso. Com meia pensão nesse hotel, é isso, certo? E aí, depois eu explico que ela pode parcelar, né, 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 tudo bem. Posso colocar, se eu quiser, as opções aqui, né, de parcelado e tudo mais. Mas, enfim, e sempre coloco que os valores podem sofrer alteração, sem aviso prévio, sujeitos à disponibilidade no momento da reserva, porque, às vezes, tipo, a pessoa quer reservar no outro dia, dependendo do que for, tem variação de câmbio, pode não ter mais, pode mudar o valor, enfim, a única garantia, eu reforço quando eu mando esse PDF, enfim, para a pessoa, para o passageiro, é que a única garantia é a reserva, é efetuar a compra, no caso, né? Beleza. Aí, mando aqui a outra opção de hotel, aí, falei aqui, né, que eu coloco do lado quantas estrelinhas são, né? Quantas estrelas são o hotel. Beleza. E aí, eu coloco no final, opções de adicionais diferenças. Aqui, eu coloco, tipo, consultar, eu coloco algumas opções possíveis, mas se a pessoa já pediu, tipo, vê quanto que ficaria se eu quisesse alugar um carro extra, separado, posso colocar ali embaixo, posso colocar já o preço de alguns outros passeios, se ela citar o que ela gostaria de fazer, ou posso colocar junto já no orçamento, depois ela decide se ela quer deixar eu tirar. Enfim, né? Mas eu, tipo assim, eu gosto de colocar mais coisas para parecer que tem muita coisa no orçamento, principalmente seguro de viagem, coisa assim que não é muito caro, e acrescenta algo no pacote, mas também não gosto de enfiar um monte de coisa, porque daí a pessoa não tem ideia do quanto custa cada coisa e quanto diminuiria se ela tirasse alguma coisa, enfim. Mas deu para ter uma ideia, né? E aí, óbvio, vocês podem... Aí eu coloco o logo aqui da agência, e tu podes alterar, claro, tudo conforme o destino, conforme o que a pessoa pedir, etc. Aí eu salvo, venho aqui, baixar, seleciono que eu quero o PDF, né? Todas as páginas, e baixar. E aí eu abri o PDF e ficou assim, tá? Ó, como fica visual, como fica atrativo, talvez, ao meu ver, né? Claras as informações, porque às vezes nas operadoras fica um pouco confuso, certo? Fica uma coisa interessante, né? E basicamente é isso, se vocês tiverem dúvidas, outras coisas que vocês querem que eu mostre, aquele balado todo, me contem nos comentários, tá? Já deixa um like se você gostasse do vídeo, e nos vemos numa próxima viagem. Beijinhos, tchau, tchau!